Segundo o disposto na Lei Complementar Estadual nº 734-93, cabe aos promotores de justiça exercer as atribuições de Ministério Público junto aos tribunais, inclusive a de interpor recursos aos tribunais superiores, desde que não privativas do Procurador-Geral de Justiça. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 119 Aos procuradores de justiça cabe exercer as atribuições de Ministério Público junto aos tribunais, inclusive interpor recursos e ajuizar reclamação nos tribunais superiores, desde que não privativas do Procurador-Geral de Justiça.